Bom dia! Mais um dia de passeio aqui em São Paulo. Hoje nós tentaremos visitar o Museu do Ipiranga. Mas, como não pensamos nisso com antecedência, nem reservamos ingressos, nem nada. Vamos tentar chegar na bilheteria e conseguir os ingressos. Por enquanto a gente está aqui dando uma voltinha no parque que tem do lado do Jardim do Museu. Parque Ipiranga, não sei. Vou mostrar pra vocês o que tem de interessante. Que parque arborizado, né? Fresquinho aqui. Bem fresquinho. Acabei de descobrir. Chama Bosque do Museu. O nome desse lugar que a gente está caminhando. A gente veio com o Miguel no carrinho hoje, porque ele estava dormindo no bebê conforto e ficamos com dor de acordar. E está indo de boa com o carrinho aqui também. É de pedrinha assim. São de terra com pedrinha. Mas, está sendo de boa empurrar. Tem banheiro, pra quem precisar. E aí? É pouco e bonito? Não, é bem bonito. É que bora montar mais lá, né? Tem bastante gente. E essa aqui é a fila pra quem não tem ingresso. Vamos ver como é que vai ser pra conseguir esse ingresso aí. O museu abre das 11 e meia, se não me engano, 11 e 11 e meia, até as 5 da tarde. Toda sexta-feira ele libera os ingressos pra você conseguir online, né? Mas caso não conseguir, dá pra vir aqui na bilheteria pessoalmente tentar. São liberados 150 ingressos a cada uma hora. E tem uma fila bem grande. Então eu aconselho chegar cedo. Porém, tem a fila preferencial. Pra idosos, pessoas com deficiência, lactantes e pessoas com bebê de colo. E aí você tem um acompanhante pra cada pessoa prioritário, beleza? Não pode entrar com bolsa aqui no museu. Nem mochila maternidade. Mas pode entrar com a mamadeira e também não tem trocador aqui dentro. Você tem que trocar o bebê fora do museu. Mas você consegue amamentar dentro do museu, nos corredores. Então não pode entrar com mochila maternidade. Mas tem o porta-volumes, né? Tem um lugar pra você deixar a sua mochila, a sua bolsa maternidade ali, guardadinha até você terminar de ver o museu. Não sei quanto tempo vai demorar pra gente ver o museu inteiro. Eu falo pra vocês quando terminar. Então bora lá conhecer o museu do Epirica. Ah, e a entrada é gratuita. Mas recomenda-se a doação de 1kg de alimento por pessoa. Só que não é obrigatório. Mas é legal, né? Como se puder, traga. E venha o mais cedo possível. Porque quanto mais tarde, mais cheio o museu fica. Aqui tem, falando, né? Todos os corredores que dá pra visitar. E tudo tem braile, sabe? Então, bem acessível. Tem também elevador. Tem áudio de inscrição também. Ah, aqui. É interessante. Olha que linda. Olha que linda. O que acontece quando os índios chegaram em Porto Seguro fizeram essa confraternizaçãozinha pra trocar ideia com os índios. Foi sim. Bem tranquilo assim, né? Foi desse jeitinho. Chegaram ali. Os índios estavam ali na praia. Tudo de boa. Trocaram uma ideia. Foi bem tranquilo. Foi. De boa. Trocaram presentinhas. Deram boas-vindas. Deram boas-vindas. Chega pra cá. Vão tomar um cafezinho. É isso. É isso. Mas é um belo quadro. Uma mãe sempre cansada. Não é criança. Não é criança. Não é criança. Não tá. Eu vou pegar catapora. Essa criança aqui representa a catapora que os portugueses trouxeram. Porque não tinha aqui. É? Representa a catapora que os portugueses trouxeram. Verdade. O genocídio indígena começou com isso, né? Porque eles não tinham gripe. É? O genocídio morreu de gripe. Porque eles não tinham anticorpos. Essa pintura é mais moderna. É de 1920. E ela mostra aqui um embate mais fervoroso. Entre indígenas e milicianos de Mogi das Cruzes. Olha só. Aqui tem uma pessoa com arma de fogo. E aqui tem os índios com arco e flecha. E é obviamente que a flecha não atravessa a armadura ali, né? De couro. Do miliciano. Um pouco mais violento, como era na época. Aqui também tem outro muito interessante, ó. Que representa o movimento em que Bartolomeu Bueno da Silva. O Anhanguera teria aterrorizado os indígenas. Ao cumprir a ameaça de deter fogo à água. Se eles não revelassem a localização das jazibas de ouro. Jazibas de ouro. Só que o que tinha ali naquela vasilha, na verdade, era água ardente, né? Por isso ele foi chamado Anhanguera. Que é de abo de fogo. E assim ele conseguiu localizar o ouro. Que legal. Que bacana. Que bacana. Eu achei bem interessante que o museu é muito acessível. Tem muita coisa para ser tocada. Bem legal, assim. Tanto a arquitetura quanto a objetos, objetos de época, sabe? Bem legal essa ideia. Só falta mais um piso de museu. O menininho chegou dormindo e vai embora dormindo Pelo visto Eita, é nóis, hein, Miguel? Nem vai aprender nada, hein, Miguel? O que é isso daqui, ó? Está planilha de madeira Ah, sei, sei Só que essa daqui está com um corte bom Sobre perigosíssimo Se tivesse um corte bom, inclusive Com certeza Imagina Ah, está colado Entendi Nossa Bonito, hein? Muito bonito E olha que interessante Aqui o quadro está dividido em partes Para você tocar, né? E ali está ele Com todas as quartes reunidas Mais a vegetação Olha isso Que loucura Aqui da escadaria Tem vários adornos Que são uns Enfeitos com água dentro, né? E essas águas Elas são de rios do Brasil Tipo, aquela ali é do Rio Negro Essa aqui é do Rio Amazonas, né, Rafa? Isso Aquela ali é da Jaguaribo Essa aqui é da Parnaíba Enfim, vários Aí em cima tem as figuras históricas Dos bandeirantes Tem também algumas pinturas E a escadaria em si É sensacional Isso é mais, mano Olha isso Lindíssimo A gente está aqui aqui, viu? Vocês ficam Tão A gente está aqui, viu? Tá A gente está aqui, vocês chukam Você está acordando, meu amor? Tá acordando, né? Olá Bom dia, né? A famosa jarra Da família brasileira Se fossem museu O mais interessante Que é a jarra do Silvio Alacaxi Uma jarra do Silvio Alacaxi Porcelana Uma jarra prática Do Silvio Alacaxi Todas elas, né? Isso aqui é prata Tá Prata mesmo Bordada à mão, né? Olha, que coisa mais linda Caneta de inteiro? É Uau Deixa eu ver se eu consigo pegar melhor Olha isso Lindas, né? Isso devem ser pedras verdadeiras, né? Sim Aquela faquinha Essa, por exemplo Ali, a 27 Ela é uma caneta de ouro brilhante Esmeraldas Que pertenceu a Benceslau Brás A 28 É de ouro, rubi e diamantes Muito chique Olha essa pedra ali A 16 aqui Desse Onyx, bronze e marfim Marfim aí não, né? Marfim não É Com certeza Mas é típico da época, né? Muita coisa aí é marfim É bonito, né? É É que dó É que dó Verdade Esse é um ferro de passar a roupa a carvão Você colocava a brasa dentro Esse aqui eu não faço ideia Na verdade eu acho que era água quente Não sei o que você colocava aqui, não Não era água quente, não É, lá Porque tem pouco calor, né? Será que pela base Você não deixava no fogo Esquentava Ele foi usado Não Eu tô Não tá escrito aqui Mas eu tô achando que isso aqui era querosene Querosene? É, porque tem um queimador dentro, ó Ah Sim Tá vendo? Sim Sim, verdade Eu suponho que isso era querosene Ou óleo de balé que você usava na época Isso é um ferro elétrico Um dos primeiros, né? É Só que ele era sem fio, né? Você esquentava a base Colocava, esquentava Fio colocado, esquentava Por isso que ele é muito pesado Porque tem que ter muito ferro pra aumentar o calor Segurar o calor mais tempo Esse é um ferro moderno Nossa Nem compara o peso, né? E você, o que tá achando de tudo isso? Tá sendo divertido Mas você tá no finalzinho do museu agora Você já perdeu a grande parte É É, meu amor É Quem é o amor da minha vida? Fala Mamãe, não tem nada nesse museu mais bonito do que eu Agora nós estamos aqui no último andar, né? Do museu Tem um mirante e mostra a estrutura de cima do museu É bem legal A cidade de Vicente Vai ser um percurso 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 Tá da boca Só uma gozinha Mandei Ai, hoje Você tá jogando A palma Já tô jogando Não! 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 Tá de pego. Ah. Aqui. Olha. Olha. Olha esses aqui. Desmenando. Infelizmente, no dia da visita ao Museu Ipiranga, não conseguimos conhecer o Jardim Nanafrente. E justo nesse dia, não sei se é definitivo, se tem sempre, mas nesse dia estava tendo uma feirinha, que parecia assim, de produtos artesanais. Nós íamos só a distância, não chegamos perto, mas parecia muito legal. Infelizmente, quando a gente foi sair do museu, estava chovendo muito, já estava tarde, eu amamentei o Miguel lá no Espaço Família, que tem micro-ondas, trocador, banheira, se precisar dar banho no bebê, e lugar para sentar para amamentar. Então, eu amamentei o Miguel ali e a gente de lá já saiu e foi almoçar. Nós almoçamos ali perto mesmo, num restaurante nordestino, que agora eu não vou lembrar o nome, mas eu vou deixar aqui na legenda. Foi muito gostoso, valeu a pena, pratos muito bem servidos. E de lá a gente já foi para o nosso próximo destino, né? Tentamos dar um pulo na Paulista, mas estava aberta. Era domingo, mas era chuvoso, então não fecharam a Paulista. A gente conseguiu ir pelos shoppings, as galerias que tem ali, né? E depois nós jantamos no ponto chique, que tem o Bauru, né? Conhecido Bauru, aí o original, que é feito com roast beef, uma delícia. Nesse dia eu não consegui nem terminar de gravar, foi uma correria só, então por isso que eu estou finalizando o vídeo hoje. De qualquer forma, vale muito a pena visitar o Museu do Piranga. Não se esqueça de tentar reservar os seus ingressos com antecedência na sexta-feira, ou se quiser, tenta a sorte indo lá. Mas eu recomendo chegar antes da abertura do museu, porque a fila é gigantesca. E apesar de ter prioridade, tem poucos ingressos por hora. Então, principalmente para quem é prioridade, não vai querer ficar horas e horas na fila esperando para entrar no museu, né? Não é tão legal para criança, principalmente crianças maiorzinhas, né? Porque para o Miguel não fez diferença, ele dormiu quase no museu todo, como vocês puderam ver. Mas para crianças maiorzinhas o Museu Catavento é melhor, né Miguel? Soneira! Então é isso, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, se acaso ainda não tenha feito a sua inscrição. E compartilhe esse vídeo para apoiar o canal e também para mostrar para mais pessoas no museu, que é muito interessante. Nos vemos no próximo vídeo, vou socorrer a criança que está com sono. Um beijo, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto